Nós chegamos aqui no local e como vocês repararam, a fiscalização, a AGER, juntamente com o IFE, já está aqui. Nós estamos descendo e vamos até o local onde estaria acontecendo esta irregularidade por parte de esgoto aqui na cidade de Sorriso. Vem comigo! Olha só, o ponto é exatamente esse aqui. Veja aqui, é esgoto, uma fedentina muito forte que está saindo aqui deste local. Deixa eu chegar um pouquinho mais próximo aqui. Veja só, até espuma, gente. É muita fedentina saindo aqui deste lugar onde nós estamos. E o que está alertando o pessoal da AGER é que todo esse dejeto que aqui está, está correndo com o córrego que tem logo aqui embaixo. O que estaria poluindo as águas deste córrego. A irregularidade estaria exatamente aqui, né, Carnê? É, seria a falta de manutenção das bombas ou possivelmente a colocação de uma segunda bomba que, segundo eles, deveriam estar aqui. Aqui está o maior problema com relação a todo aquele dejeto que está sendo despejado ali naquele córrego. As bombas que estão aqui dentro não estariam funcionando. Nós estamos na estação elevatória do bairro Topazio que bombeia esse rejeito de esgoto lá para o Santa Maria. E aí, há três meses atrás, a gente notificou a empresa responsável, a EGE, a Água e Sorriso, para estar resolvendo a situação que sempre extravasava. E eles nos documentaram que tinha feito a troca de bomba, a melhoria na questão elétrica, que não ia acontecer mais. Naquela época a gente prezou por essa política de boa vizinhança, como sempre, de que tinha resolvido a situação. Só que a gente tem acompanhado que tem sinais de extravasamento frequente aqui. Vários dias tem sinais de extravasamento. E hoje, como a gente faz uma fiscalização diariamente, hoje nós vemos aqui e fragramos o esgoto correndo a céu aberto e contaminando a água do rio, do córrego, que deságua no Gonçalves, que enfim, joga no Telespires. É uma cadeia de contaminação, né? Começa por esse riacho, deságua no córrego Gonçalves e automaticamente deságua no Telespires, que é o grande rio da nossa região, rio turístico, inclusive, de muita pesca, onde as pessoas vão divertir, pescar, enfim. Então isso nos preocupa bastante, essa questão dos impactos ambientais, que é inevitável nesse caso. Muito obrigado, está aqui o Carneiro. Ele representando aqui, no caso, o Argera. Inclusive, olha só, nós estávamos aqui, quando a gente estava deixando o local, chegou este veículo aí com dois ocupantes vindos aí da Águas de Sorriso para dar uma olhada na situação. Eu tentei conversar com o cidadão, mas ele disse que não pode falar nada. O que deu aí? Pode falar alguma coisa? Não. Pode falar nada, não? Tem uma irregularidade grande aí, né? Hã? Já vai arrumar? O pessoal da Águas de Sorriso chegou aqui, deram uma olhada ali, disse que não pode falar nada e agora estão indo embora. Que situação? As imagens são de Everton Rodrigues, eu sou o Joca de Sousa, ou de A Hora Que O Fato Acontece, para a TV Cidade Verde.